Música Sefe Estado Russo, Z7 Plaza, Tubuca, Solução do Conflito do Centro-Africano Música A FOM participa em reunião da TOLO do Grupo Z7 Plaza E a âmbito Conferência Ministerial, Organização Mundial Comércio, Badalá Soura Santolo E a Baudabi, Emirados Árabes Unidos, Presidente da República Zé Ramos Horta Russo, Bás Secretário, Z7 Plaza A Tubuca ajuda no ralo de algo na São Sira, NB, enfrenta real conflito armado Nessa República Centro-Africana Nessa há problemas de sete lados, nem bala um conflito armado Nessa República Centro-Africana, Mali Então, tem que fazer o ensa, serão, há um diálogo E diálogo nessa oração, nessa Timor-Leste, que bem ajuda Também ajuda a ter um grupo de Guiné-Bissau Nós estamos em Bainaba, nos representantes dos capitais-gerais Mas não vamos lá, nós estamos em Bainaba Ajuda-me a cães E em Guiné-Bissau sai crise política, crise armada Se o Estado até tem, Timor-Leste, Mós, se ia, ela, problema Barak, não precisa, atubuca solução Também, Russo, Mós, Bás Secretário, Z7 Plaza Ajuda-Timor-Leste Z7 Plaza estabelece, retina, rio, rua, sanulo Nessa organização voluntária intergovernamental NB, reuni Russo, na São Sira, NB Açor conflito, não ia experiência Conflito, não são membros de Z7 Plaza Amuto-Coronulo, NB, Rússia, na São Sira E a Ásia Pacífico, África, no Estrela Aderes Jiménez, Jiménez